Olá, tudo bem? Vocês já se perguntaram por que especialistas recomendam tanto a leitura em voz alta, inclusive para os bebês? Nossa jornada segue agora pelos caminhos da leitura compartilhada, através das narrações em voz alta. Quem me acompanha hoje é Anne, mãe de Mateus, apaixonada por cantar e consultora de beleza natura. Muito bem-vinda, Anne! Uma alegria ter você conosco! Oi, Luciene! Estou muito feliz em estar aqui. Sempre adorei ouvir histórias. Meus avós eram imigrantes japoneses e minha avó, em especial, me contava muitas de suas memórias quando eu era criança. Ela também cantava bastante e eu acabei decorando várias de suas músicas. Hoje, eu canto e estudo teclado. Tenho um filho e desde que estava na minha barriga, eu cantava e li histórias para ele. Pois é! Ao cantar cantigas de Niná e recitar poemas, nossa voz ganha uma musicalidade diferente da que usamos para contar histórias ou da que falamos no dia a dia. Por conta dessas variações, o bebê experiencia os textos em todas as suas nuances, contribuindo para o desenvolvimento da linguagem, sociabilidade e afetividade. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria recomenda a leitura desde o nascimento. Além disso, quando imerso em práticas sociais de leitura com pessoas próximas, ele se relaciona com os livros desde cedo, estabelecendo uma relação afetiva com o objeto e também com a pessoa que lê. E, para compreendermos a importância de todos esses tipos de interação, vamos contar um breve acontecimento narrado pela psiquiatra Marie Bonafé. Na Idade Média, foi feito um experimento com recém-nascidos, onde foram oferecidas todas as condições para o crescimento saudável, exceto a interação e a afetividade. No entanto, apesar de terem os recursos necessários para sobreviverem, eles não conseguiram chegar aos 3 anos de idade. Tal fato comprovou a importância da interação, afetividade e linguagem para o desenvolvimento saudável dos bebês. Realmente, a comunicação e a afetividade são mesmo essenciais. Fico feliz que tenha feito isso com meu filho. Mesmo quando o Matheus aprendeu a ler, continuei com o hábito de narrar histórias para ele. O fato de já saber ler não significa que seja menos importante ouvir a leitura feita por alguém, não é mesmo? Ler implica vínculo e experiência compartilhada. Além disso, é importante buscar um espaço de diálogo para que se possa conversar sobre impressões pessoais e as relações do que é lido com outras histórias e com o mundo. Conforme as crianças amadurecem e têm um repertório maior, elas podem se relacionar com os personagens e os temas lidos de maneira mais profunda. Com certeza. E sabe outra coisa muito interessante? Podemos considerar o adulto que lê em voz alta como um modelo leitor. Aquele que empresta sua voz e proporciona à criança ou jovem que o escuta a participação nessa prática. Através do exemplo do modelo leitor, são apreendidos comportamentos característicos destas situações, tais como compartilhar impressões sobre o lido, recomendar outras leituras do mesmo autor ou de outros. Sim, isso me faz pensar que para a formação leitora são necessários modelos de experiências significativas com a prática literária. Para isso, é importante saber o que vamos ler com as crianças e jovens de forma a ampliar suas experiências literárias. Precisamos escolher livros que sejam bem escritos, com textos vigorosos, abertos e que encantem, inclusive os adultos que realizam a leitura. Exatamente. Vamos fugir de obras que passam uma ideia moralizante ou uma resposta única. O mundo, bem como a literatura, é múltiplo e permeado de possibilidades. Obrigada, Anne, por esse bate-papo tão importante para a formação de leitores. Eu que agradeço. Consultoras e consultores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para saber mais sobre o movimento, hashtag eu escrevo essa história e ter acesso a outros conteúdos como esse, acesse o site www.euescrevassahistoria.com.br E, ah, não esqueça de assinar a nossa declaração pela alfabetização das crianças de todo o Brasil. Juntos e juntas podemos transformar a vida de crianças e jovens. Assinando a declaração, você também tem acesso à versão digital do livro Um Sonho Feito de Linhas. E, ah, não esqueça de assinar a nossa declaração.